Discutir a atuação do Ministério Público no contexto do ativismo judicial. É esse o tema da entrevista de hoje aqui no MPTV. E o nosso convidado para falar sobre o assunto é o promotor de justiça, Dr. Alexandre Guedes. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. O prazer é meu e é sempre uma alegria a gente poder estar discutindo o trabalho do Ministério Público. Doutor, sobre esse tema, que foi inclusive tema de palestra do senhor, fala um pouquinho pra gente o que significa. O ativismo judicial, que foi o tema da minha palestra no Congresso do Ministério Público do Estado de São Paulo e Saúde Pública, foi o seguinte, a questão do ativismo judicial e o trabalho, obviamente, das promotorias de justiça. O ativismo judicial é uma doutrina, uma atitude, em que o juiz retira diretamente do texto da Constituição são direitos novos que não eram da sua interpretação literal ou da sua interpretação comum. Então, são novas maneiras de ver o texto constitucional sem necessidade de passar pelas leis ordinárias. Então, o ativismo judicial é isso. Isso é preciso por quê? Porque nós estamos vivendo novos tempos, uma nova realidade e as leis ainda são muito antigas, doutor, é isso? Existem leis que a gente tem que aplicar no nosso dia a dia, que são de 10, 20, 30 anos. A própria Constituição Federal já tem quase 30 anos, vai completar 30 anos ano que vem. Mas nesses 30 anos a sociedade mudou muito. Então, o direito à saúde, em 1988, era uma coisa e hoje, no século XXI, é uma outra coisa. Então, para que a gente possa tirar esses novos direitos, para que a gente possa efetivamente dar à sociedade aquilo que precisa, a gente tem que ter um novo olhar sobre o texto da Constituição e esse novo olhar, ele se configura no ativismo judicial. E hoje em dia, como que advogados, promotores e defensores estão usando isso? Bom, isso é, primeiro, uma coisa que a gente tem que dizer. Não há ativismo judicial sem o pedido do promotor ou do advogado para que esses novos direitos sejam concedidos. Então, o que a gente fala de ativismo judicial também a gente está reduzindo muito, porque, na verdade, é um ativismo jurídico, em que as pessoas estão buscando novas maneiras de ver o direito. E a gente também tem que ver o seguinte, a sociedade está se transformando muito rapidamente. Há cinco, seis anos a gente não tinha tecnologias que hoje são comuns. E essas novas tecnologias fazem a sociedade comportar de uma outra maneira, ter novos conhecimentos, novas habilidades, por exemplo, mídias sociais, novas maneiras de encarar a vida. E, por isso, nós precisamos ter novas maneiras também de interpretar o direito. Doutor, o senhor trabalha há anos aí na área da saúde, aqui em Cuiabá. Que tipo de benefício essa nova ferramenta pode trazer para o senhor no dia a dia, como promotor? Bom, veja bem, nós atuamos muito na questão coletiva, né? Então, nós frequentemente, nós vemos o seguinte, o direito, embora a gente fale que é um sistema, ele tem muitos buracos, ele tem muitas omissões. Então, a gente precisa do ativismo justamente para preencher essas omissões. Porque, na verdade, a vida é maior, as necessidades da sociedade são maiores do que os códigos, ou as leis, ou a própria Constituição. Então, a minha promotoria e promotorias do interior também, vivem o dia a dia de preencher essas omissões com novas medidas judiciais, ou até mesmo extrajudiciais. Então, o que a gente tem feito aqui em Cuiabá? Vamos dar um exemplo. O presidente do Conselho Estadual de Saúde é, de acordo com a lei, o presidente Nato é o secretário estadual de saúde. Só que o Conselho de Saúde é o grande fiscal da Secretaria de Saúde. Verdade. E, especialmente depois da lei complementar número 141, lei complementar federal, que estabeleceu as novas maneiras de financiamento da saúde e da fiscalização dos recursos da saúde, ficou totalmente incompatível o secretário, que é o fiscalizado, ser o presidente do órgão fiscalizador. Não cabe, né? Até porque o presidente tem poder, ele define a pauta, ele define a assessoria jurídica, ele conduz, ele tem uma série de poderes inerentes a ser a presidência. Então, não pode acontecer isso. Então, nós propusemos uma ação civil pública contra o Estado de Mato Grosso, onde a gente pedia justamente o quê? Que o secretário fosse afastado, não do Conselho, mas da presidência do Conselho, que ele passasse a ser eleito, o novo presidente eleito pelos pares, como acontece em muitos conselhos pelo Brasil, afora e, inclusive, do Conselho Nacional de Saúde. E os juízes já estão aceitando esse tipo de posição? Como é que está? O ativismo jurídico, vamos assim chamar, ele não é uma coisa só, então ele é meio fluida. Então, assim, há momentos em que se aceita e há momentos em que não se aceita. Por exemplo, em algum tempo atrás, a gente tinha o problema da multa pessoal para o gestor. Hoje, depois de uma certa resistência do juiz, ela está sendo aceita e largamente empregada. Essa ação eu ainda não consegui eliminar, ainda está em fase de discussão de agravo. Eu espero conseguir no tribunal e, se for o caso, ir recorrendo. Mas a gente, como qualquer coisa nova, tem que haver uma certa resistência, porque há uma estranheza. O direito jurídico, ele é basicamente cultural. Como ele é cultural, a gente tem sempre que desafiar as velhas tradições. Então, esse é que é o grande desafio que nos é imposto. Tá certo. Então, Alexandre, foi um prazer recebê-lo aqui no estúdio do MPTV. Nós contamos com a sua colaboração em outras entrevistas futuras. Nós estamos sempre à disposição aqui para esclarecer, porque esse é um trabalho importantíssimo de mostrar à sociedade o que nós estamos fazendo. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Nós encerramos a edição de hoje e contamos com você na nossa próxima entrevista. Até lá. Legenda Adriana Zanotto